Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos confeccionar a máscara 3D. Vamos fazer de acordo com as diretrizes da OMS. São três camadas agora de tecidos de materiais diferentes. Vamos lá? Para a máscara nós vamos precisar de um tecido para a camada externa de poliéster 100%. Eu aqui vou usar o Oxford, mas tem outros tecidos de poliéster. Eu vou deixar na caixa de descrição para vocês conferirem lá. Nós vamos utilizar para a segunda camada um TNT, não muito duro porque senão a máscara não vai ficar maleável. E para a terceira camada que fica em contato com o rosto, o Tricoline, que é um tecido de algodão que é absorvente. Nós vamos precisar de um retângulo de 25 cm por 18 cm. nós vamos tirar os cantos. Vamos eliminar os cantos. Vamos eliminar os cantos. Como que a gente vai fazer isso? Eu estou aqui na placa, eu posso simplesmente aproveitar a minha placa. Eu preciso tirar 5 cm, 5 daqui, 5 daqui, 5 daqui, 5 daqui, 5 e 5. Então eu posso aproveitar a minha placa aqui, daqui até aqui, 5 centímetros, 5 centímetros. Então aqui eu já posso ir marcando. Deixa eu marcar com a netinha logo. É aqui, 5 centímetros. Então o que a gente vai fazer? Uma linha, olha, uma linha assim. Vou botar direitinho aqui no quadrado, vocês estão vendo? Aqui. Então eu vou ter que fazer isso aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, daqui até aqui. Tem 5 centímetros. Eu vou botar aqui, ó, 5 centímetros. Aqui, 5 centímetros. Tá? Então o que eu posso fazer? Sair medindo e riscando para depois cortar. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para esse trabalho ficar um pouquinho mais rápido. Eu vou cortar aqui, olha. Vou cortar assim. O que a gente pode fazer? Dobrar no meio, olha. Dobre aqui no meio certinho. Dobre papelzinho. Dobre novamente. Também é dica, ó. É a segunda dica. Para quem quer fazer mais rápido, você já tem essa marcação aqui. Então é só sair e cortar as outras. Pronto. Pronto. Olha que beleza. E ficou jóia o nosso molde. Ó, já está com a carinha, viu? Já está com a carinha aqui da nossa máscara. Só que eu preciso, eu preciso fazer um biquinho aqui. Eu acho que fica mais anatômica na parte do nariz ter um biquinho aqui. Tá, gente? Eu acho que fica interessante. O que a gente vai fazer? Para poder encurtar o tempo. Em vez de pegar a régua de novo, vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar no meio novamente e vamos trazer essa ponta para essa ponta aqui. Certinho. Ó, dessa maneira. Bem no biquinho. Ó, tá vendo aqui? Ó, dobrei e aqui vai ser o meio. Então vinca direitinho. Tá vendo? Aqui nós temos essas três marcações. E é simples. Nessa hora, a gente só precisa fazer uma curvatura aqui. Mas antes, vamos descer. Vou pegar aqui minha reguinha. Nós vamos descer. Aqui e aqui. Um centímetro. Certinho. Tá? Um centímetro aqui. Deixa eu andar um pouquinho aqui. E um centímetro aqui. Ó. Certinho. Por quê? Para poder fazer essa curva aqui. Fazer essa curvinha aqui. Então a gente pode fazer na mão. Assim. Ó. Não tem dificuldade nenhuma. Vai pontilhando. E ó. Tá. Veio. A gente também pode usar o transferidor. Fizer uma coisa bem profissional aí. Vai dar certinho. Ó. Pronto. Viram? Não precisa fazer aqui porque a gente dobra. A gente dobrou. Ó. E vamos cortar. Assim. Com cuidado. Viram como é fácil? Tá cortadinho já. Os tecidinhos. Eu já cortei. Eu cortei, inclusive, com o cortador. E com essa régua aqui. Essas partes retas. Foi muito mais rápido de cortar. Depois eu só dobrei aqui no meio. Olha. Juntei direitinho. E ó. Cortei aqui assim. Então o que a gente tem que fazer agora? Montar o sanduíche. Então. Primeiramente. A gente vai colocar o lado direito do nosso tecido principal. Que é o poliéster. Para cima. E vamos colocar em cima do TNT. Então vai ficar assim. Olha. O direito do poliéster para cima. E ele vai ficar em cima do TNT. O forro. O forro nós vamos colocar virado para baixo. Direito com direito. Por quê? Quando a gente costurar toda a volta e desvirar. Esse forro vai ficar lá atrás. Tá? Então assim direito com direito. E aqui o tecido principal sobre o nosso TNT. Então a gente vai alfinetar. Ó. Bem marcadinho. Que nós vamos começar com o retrocesso. Da volta. Aqui na costura. Dessa aqui. Para aqui e retrocesso. E aqui vai ficar aberto para a gente desvirar. Pronto. Já passei uma costura. Deixei aqui três dedinhos. aberto. Então agora eu vou cortar esses bicos. Aqui. Todos eles. E aqui. Fazer um piquezinho nessas duas partes aqui. Que são arredondadas. Aqui ficou o TNT. O lado avesso do TNT para cá. E o lado direito do TNT aqui para dentro. Tá? Então nós vamos desvirar pelos dois tecidos estampados. Olha. A primeira camada e a segunda. É por aqui que a gente vai desvirar. E aqui o biquinho. O do meio. Ó. Dá uma empurradinha. Sem rasgar o tecido. Então agora eu vou passar. Tá? Vou passar a ferro. Coloquei aqui. Aqui é o algodão. E vou passar. Tranquilamente. Eu sei que meu TNT está aqui dentro. Como eu disse para vocês. Nós vamos descobrir as coisas no dia a dia. Conforme nós formos trabalhando com as nossas peças. Com o TNT dentro. Com o TNT dentro. Então eu estou passando bem. Vocês estão vendo. Olha. Oxfô. Estou passando aqui. O oxfô. Estão vendo? O meu ferro ali está. Ele está no cóton. Algodão. No cóton e no algodão. Aconselho vocês. Colocarem no posto de poliéster. Não sei. Para não queimar. Percebam. Que eu estou passando. Com vontade aqui. Tanto o tecido poliéster. Como o algodão. E o TNT está aqui no meio. Olha gente. Vou mostrar para vocês. Olha. O TNT está aqui. O tecido está macio. Me disseram que. Quando faz dessa maneira. E passa. Que ficava. O TNT queimado. E que ficava duro. A máscara ficava dura. Não. Não está acontecendo isso aqui. Eu já fiz teste. Já falei para vocês. Sobre esses testes no vídeo. Anterior. Então. Eu já fiz o pês-ponto. Essa é a camada. Que tem que ficar. Na frente. E essa é que vai ficar. No interior do rosto. Da gente. Então. Nós vamos fazer assim. Vamos dobrar. Temos aqui. Essas duas marcações. Então. Nessas marcações. É que nós vamos dobrar. Essa parte para cá. E essa para cá. Tá? Já que eu estou fazendo. Essa máscara. Seguindo um novo padrão. publicado pela OMS. Organização Mundial da Saúde. Então. Eu não vou fazer. Nenhum tipo de furinho. Com costura. Na frente da minha máscara. Tá? Nós vamos pegar. Essa pontinha. Estão vendo? Essa pontinha aqui. Nós vamos. Subir com ela. Olha. Subir para cá. Então a beirada dela. Vai ter que ficar aqui. Na beirada. Da máscara. E ela não pode ficar. Inclinada assim. Ela tem que ficar. Paralela. Ao. A essa parte final. Da máscara. Tá? Então ela tem que ficar. Retinha. A pontinha dela. Com essa beirada. E vocês tem que subir ela. Para ela ficar reta. Olha. Paralela. A beirada da máscara. Então a gente aqui. Pode colocar. Um. Um alfinete. Assim. Que nós já vamos passar uma costura. E essa ponta também. Nós vamos subir. Com ela. Então vai ficar. Paralela aqui também. Retinha aqui. E a pontinha. Batendo aqui. Desse jeito. Olha. Estão vendo? Então a gente vai aqui também. Alfinetar. Olha. Fica a critério de vocês. Tá? Se vocês querem passar uma costura. Para firmar aqui. E aqui. Ou se já vão. Colocar. Virar logo essa pontinha. Para cá. E fazer. A costura. Porque aí. Do lado direito. Vai ficar uma costura só. Vai ficar mais bonito. Tá bom gente? Então eu prefiro assim também. Então eu vou descer. Essa parte. Que se coloca o elástico. E vou passar uma costura aqui. Algumas pessoas. Já preferem deixar o elástico aqui. Mas. Também. Fica a critério de vocês. Tá? Então é só a gente colocar aqui por cima. E alfinetar. Ou colocar um grampinho aqui. No clípsio. Para prender. Tá? Aqui assim. Calcula direitinho. Vamos para o outro lado. Mesma coisa. Vocês estão vendo aqui? Vamos pegar essa pontinha. Esse biquinho. E vamos subir. Para ele ficar paralelo. Bem retinho. Alfineta. Desse jeito. Estão vendo? Não é bonita? Fica uma máscara até mais social. Então aqui. Nós vamos fazer um retrocesso. Bom aqui. E seguir com a costura. Retrocesso. Tá? Retrocesso. Segue com a costura. Retrocesso. Passei a costura. Aqui. E ficou só uma costura do lado de cá. Estão vendo? Nessa hora é interessante usar a linha da cor do tecido externo. Tá, gente? Eu estou usando aqui uma linha invisível. Mas é provisório aqui para mostrar para vocês. Tá bom? Tá bom? Então aqui é só tirar os alfinetes. E olha. Ficou bem preso. Essa parte aqui está presa. Olha. Ficou presa. Não precisava fazer uma costura para depois fazer outra. Assim ficou uma costura só na parte externa. Então vamos agora ao elástico. Eu vou usar 28 centímetros de elástico. Mas 25 centímetros também dá. Eu acho melhor botar logo 28. Porque é melhor sobrar elástico, né? Do que faltar. Ficou bem preso. Olha que fofura, gente. Esse biquinho é a parte do nariz. Então ela fica muito anatômica. Olha que lindo. Gente, que máscara fofa. Eu amei confeccionar. Que delícia fazer essa máscara, né? Artesanato é uma coisa muito boa. Tudo que a gente faz com as mãos faz bem para a gente, né? Sendo homem ou mulher. Tudo que a gente faz com a mão. É mecânica de automóvel. Artesanato, culinária, faz muito bem para o nosso emocional também. E essa máscara, gente? Que linda. Olha. Quem disse que com esses novos materiais a gente não ia poder confeccionar máscaras lindas? Me diz, gente. Olha aqui. Esse tecido aqui é o Oxfork. Eu vou colocar a máscara primeiro. Tirar o óculos. Colocar aqui. No bolso do meu avental. Bom, gente. Essa máscara. Um detalhe que eu observei é que quando a gente coloca ela, não precisa ficar ajeitando, puxando para lá e para cá. Ela fica no rosto certinho. Olha. Aqui é reta. Ela fica retinha, encaixada. Não tem lugar para vazar o ar. Aqui não fica aquela barriga da máscara dobrando para fora. Olha. Está encostadinho no rosto. E aqui encaixadinho. Gente, ficou fantástica essa máscara. E um detalhe. Ela não fica incomodando a boca e o nariz. Encostando na boca e o nariz. Você fala normalmente. E respira também normalmente. Para mim, que tenho asma, bronquite. Isso foi maravilhoso. Eu agora só vou querer dessa máscara aqui. Gostei de confeccionar. Gostei desses novos materiais. E gostei dessa parte anatômica. Porque eu respiro. Além de ser confortável. Vocês percebam que ela está toda fechadinha. Eu respiro bem. Então, faz o teste aí, você que tem problema respiratório. Faz o teste. E fala aqui nos comentários, para mim, se você achou a mesma coisa. Confecciona, que é muito facinho. Vocês viram que é fácil desenhar o molde. É fácil de trabalhar com ela. Muito simples. E a gente nem precisa fazer a costura dessa parte aqui. Que todo mundo faz. Olha. Não precisa. Não altera o modelinho dela. Ela continua anatômica. Com respeito ao custo, que eu já sei que vocês vão me perguntar quanto que deve vender essa máscara. Gente, deixa eu mostrar uma coisa. Essas máscaras aqui, que a gente tem, que a gente tem confeccionado, elas têm duas camadas de tecido tricoline, algodão. Tá? Não tem? Então, o tricoline, vocês sabem muito bem quanto que tem saído para vocês um metro. São duas camadas. Agora, nós vamos ter que utilizar três camadas de material diferente. Uma é o tricoline. Então, nesse sentido, de uma camada, o preço é o mesmo. Certo? Mas, tem o TNT e tem o poliéster, que é a parte de fora. O TNT custa R$2, certo? E, essa parte de fora, tecido de poliéster. O Oxfot não chega a R$10. O Oxfot não chega a R$10, o metro. E eu comprei, eu acho que foi gabardino ou musseline, não lembro, gente. Eu vou falar para vocês no próximo vídeo. A R$15,00. Numa loja comum de tecido, eu poderia até encontrar mais barato. R$15,00. O metro. Então, são mais de duas camadas, né? São três, então, em vez de duas. A camada do poliéster com o TNT, um metro de cada uma, dá R$17,00, gente. Não chega a dar nem o valor do preço de um metro de tricoline. Então, eu acho, estou vendo aí, preciso fazer conta, que essa máscara parece que sai mais barata. Estou enganada? Deixem aí nos comentários, gente. Se eu estou enganada. Se duas camadas de tricoline saia a X preço, que vai depender do tricoline que vocês estão comprando aí, quanto mais temático ele for, mais caro ele é. Olha, aqui é uma camada de tricoline. E as outras duas, um metro, os dois metros das outras duas, R$17,00. Então, eu acho, na minha opinião, humilde opinião, que eu falo sempre para vocês, humilde opinião. Sai mais barata, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, like, bastante like aí para a gente, para ajudar o canal. Então, eu peço a vocês, quem não é inscrito, chegou aqui agora, sou Fátima Valéria, esse é o Atelier Costurando Comigo. Então, se inscreve, ativa o botão das notificações para vocês receberem todos os vídeos, as notificações de todos os vídeos que a gente faz aqui no canal. Tudo que a gente vai aprendendo, que a gente vai passando aí para vocês, tá bom? Então, já deixa também o seu comentário, o que você achou dessa fofura aqui, tá? Compartilha com os amigos e as amigas que estão nas dúvidas aí, com dúvidas com respeito a essas diretrizes. Olha, não tem mistério nenhum, já mostrei para vocês, vamos embora fazer, tá? Olha, um beijo e até o próximo vídeo. A serra elétrica, gente, eu vou falar assim mesmo, tá? A serra elétrica, nem sei, é uma serralheria aí. Ai, meu Deus.